Olá, eu sou a Cláudia Machado. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre odontologia do sono. O sono é uma função essencial para a nossa saúde física e mental. A gente precisa ter qualidade e quantidade suficiente de sono. E as pessoas não dão importância, principalmente hoje, que nós deparamos com a sociedade da vigília. O sono suficiente é a doença da atualidade. As pessoas não estão dormindo como deveriam por privação do sono voluntária. Os ladrões do sono, que a gente considera o maior vilão, é a internet. A internet absorve as pessoas, principalmente os adolescentes, e diminui muito a quantidade que essas pessoas deveriam dormir. Além disso, tem o lazer, o trabalho. Muitas pessoas hoje, nessa sociedade, dormem durante o dia, trocam o dia pela noite, e a qualidade do sono fica insuficiente. Mas, além da privação do sono, existem também os distúrbios do sono. As pessoas, às vezes, não dormem porque têm alguma patologia relacionada ao sono. E a medicina do sono, hoje, ela vem cada vez crescendo. É uma área de atuação nova. Ela surgiu, mais ou menos, na década de 1980. O grande avanço do estudo do sono foi o aparecimento da polisonografia, que é um exame que é feito no laboratório especial do sono, onde o paciente dorme a noite toda, e é possível fazer um estudo profundo da quantidade e da qualidade do sono desse paciente. Além dos médicos do sono, outros especialistas estão se unindo num atendimento multidisciplinar para esses problemas de sono. Entre eles, fisioterapeutas, fonaudiólogos, nutricionistas. As especialidades médicas que mais acompanham esses problemas do sono são os pneumologistas, neurologistas, otorrinos. E a odontologia do sono surge hoje como uma nova área de atuação do cirurgião dentista. Essa atuação é muito importante, principalmente, no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, síndrome da apneia obstrutiva do sono e do bruxismo do sono. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre a odontologia do sono. O próximo tema do próximo vídeo será a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Suas causas, suas consequências, e você poderá ver se você se identifica com esse problema. Eu sou a Cláudia Machado e te aguardo no próximo encontro.